A Lena, inspirei no tema dessa live sobre um vídeo seu no YouTube, que eu achei muito legal, que são os primeiros passos, né? Então eu coloquei primeiros passos aí pra você fazer as suas 10 primeiras vendas, porque a gente sabe que de pouquinho em pouquinho são marcos, né? Você faz a sua primeira venda, depois você faz 10 vendas, depois 100, depois 1.000, então a gente vai dando esses passinhos, aliás, caminhando pro sucesso, né? Então conta pra mim, por onde a gente começa? Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de Melly, é hoje entender, tá? E isso é muito importante, que o mercado livre não acabou com a pessoa física, você ainda pode vender como pessoa física, mas o mercado livre tem dado muita vantagem pra quem está vendendo como pessoa jurídica dentro do negócio. Então é o final da pessoa física? Não, é o final do hobby, o hobby continua existindo, é que a gente tem muito vendedor que vendia 80 mil reais, que tratava aquilo como um hobby. Então o mercado livre também falou, ó gente, beleza, você pode continuar me tratando como um hobby, mas se você quiser um negócio, você vem pra PJ. Mas eu acho que o primeiro ponto é realmente a gente ter atenção pro cadastro, ali tem vários pontos de atenção, de informação. Se você vai entrar como PF, já pensar se você pode mudar essa conta pra PJ depois, e se isso faz sentido, né? Tem gente que usa o tataravô pra criar a conta e depois ele tem um problema quando ele vai crescendo e tudo mais. Então entenda esse primeiro ponto, compreender as regras. Eu acho que é muito importante, tá? A gente esteja... Porque a galera entra, às vezes, o teu produto pode ser que ele não possa ser vendido. O mercado livre permite quase tudo, tá bom? Ele não permite legal, não permite pirataria, mas mesmo dentro do que é legal, tem alguns itens que eles não permitem. Então se você pôr no Google, é produtos proibidos do mercado livre, você vai cair numa página aonde fala tudo que é proibido por categoria, pra você não cadastrar e pra você não ser bloqueado. Então assim, acho que o primeiro ponto, a essência de todo canal é a regra, né? Eu não sei se você pega muito caso, Silvia. Nossa, demais. Demais. O que a gente mais vê... Eu postei uns stories na semana passada, perguntando quais eram as maiores dúvidas do pessoal em relação ao mercado livre, se tinha algum receio de vender no mercado livre, e todo mundo falou basicamente a mesma coisa, que é a questão do bloqueio. Ai, porque tem... Eu tô vendo muita gente falando que tá sendo bloqueada, até nos próprios comentários da escola de e-commerce, quando a gente fala sobre o e-book de mercado livre, tem alguns anúncios, a maioria dos comentários são, ai, eu tô bloqueado, como eu faço pra desbloquear minha loja? Ai, eu não vou começar a vender porque eu vou ser bloqueado, tá todo mundo sendo bloqueado. Por que que o mercado livre tá bloqueando todo mundo? Então, esse assunto de bloqueio é sempre um caos. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo tem essa visão, e como é importante você já dar uma olhada nessas regras antes de você começar, né? Porque às vezes você vai começando com tudo, às vezes você tá fazendo uma coisa que não pode fazer e nem sabe. É, Gê, até um ponto legal. Você falou de bloqueio, né? Quais são os principais pontos que geram bloqueio? Um deles é a autocompra, que são as benditas dez vendas. A gente vai entregar aqui, né, no decorrer da live o caminho pra você fazer as dez vendas, mas tá lá na liga, autocompra. Ah, Lê, mas a minha avó que comprou. Cara, hoje o mercado livre tem o teu IP, ele sabe se você já logou daquele computador, se você já logou daquela internet. É tanta coisa que a gente nem sabe exatamente tudo que eles sabem, mas eles conseguem chocar os dados de uma forma muito forte. Então, a maior parte dos bloqueios que acontecem aqui são pessoas que têm autocompra. E qual que é a função das dez primeiras vendas? A função das dez primeiras vendas é, sim, você ainda estar sem a reputação, porque você precisa aprender a vender. Então, vai ser o teu primeiro pedido, vai ser o teu primeiro pacote, vai ser a tua primeira impressão de etiqueta, vai ser o teu primeiro passo ali, pra que você possa vir, tá? Então, existem estratégias pra gente fazer, mas tomem cuidado com as regras, primeiro de tudo. Uma dica bem legal, Gê, se o cara já tem um CNPJ, tá? Se a pessoa que tá assistindo a gente aqui já tem um CNPJ. Se você tem uma conta em pessoa física, a gente recomenda que você use ela pra transformar como pessoa jurídica, porque a maioria de nós já compramos, né? Acho que a maioria dos vendedores do mercado, ele fez venda de um bilhão de itens diferentes, unidades de produtos no ano passado, faz mais de um milhão de pedidos por dia. Então, fatalmente, você compra, eu compro, todo mundo compra, até o pessoal de outros marketplaces compram, porque a galera quer a oferta, quer o prazo, quer chegar, Então, a galera já compra ali dentro. Quando você transforma essa tua conta em CPF pra pessoa jurídica ali dentro, você consegue trazer o acúmulo dos anos que você tem de cadastro. Então, quando eu entrar na tua conta, mesmo que você não tenha feito nenhuma venda naquele momento, vai falar que você tem uma conta há cinco anos. Vai falar que você já é vendedor há dez anos. Então, nesse momento, fica um pouco desconexo, você fala, pô, o cara não vendeu nada, ele é vendedor há dez anos. Legal, só que quando você tiver mil vendas, vai estar lá, que você teve mil vendas nos últimos 60 dias e que você tem dez anos de plataforma, cinco anos de plataforma. E um outro aspecto, muita gente não se liga na regra, que pra você pegar a sua primeira medalha, você tem que ter quatro meses de conta. Então, mesmo que você saia do zero pra cem mil em trinta dias, se você não tiver quatro meses de conta, você não vai pegar a tua medalha ali dentro. Então, é bem legal você já se preparar pra isso, pra que você venha ganhando a medalha. Obrigado. 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 Obrigado.